A nossa equipe recebeu a denúncia e veio conferir de perto essa denúncia aí de crime ambiental. Mais um crime ambiental provocado pela Suzano. Vamos conferir de perto, acompanha aqui França. Olha, nos segue aqui, chegamos até aqui alguns pescadores e eles até reclamando aí por conta desse descaso por parte da Suzano. E logo encontramos aqui as margens, peixes mortos aqui, provocado pela descarga da Suzano. Segundo informações de pescadores, a água está preta, escura. Olha, a gente nota o fundo aqui, a gente nota o fundo, eu não vou encostar nessa água, que segundo informações até ácido pode conter nesta água aqui. O peixe está morrendo aqui, mostra aqui, mostra aqui as imagens aqui. Olha o peixe, olha o estado do peixe. O peixe sem oxigênio morre e fica aí as margens aqui do rio Mucuri. Olha, você nota aqui, peixe morrendo, bagre, outros tipos de peixe. Ajuda aí o Edivaldo Alves, trazendo aí, olha, traíra, bagre, morrendo. Olha, a água fede bastante. Olha, um cheiro horrível exala dessa água e sem sombra de dúvidas, o peixe pode morrer. Essa culpa é de quem? Quem foi que provocou? Olha, a água preta, essa água, a água preta, preta, preta é a forma da água. Olha, posso até me contaminar por conta dessa água. Coitado dos pescadores. Mas aqui, a gente nota que fica um lodo, né? Ao chão aí fica um lodo. Por supostamente provocado aí pela Suzano, segundo informações. Olha, mostra aqui, França, olha, outro crime aqui, Camarão. Camarão acabou morrendo as margens aqui. Tudo isso provocado, segundo informações que constatamos aqui, provocado pela Suzano e celulose. Uma descarga, né? Uma descarga aqui, não sabemos aqui precisar, um quilômetro. Os dejetos são lançados aí, eles lançam dejetos no rio e os peixes não aguentam e acabam morrendo. Segundo informações de pescadores, parece até uma gosma, uma cola que é lançada ao rio de qualquer jeito, de qualquer forma. E esses peixes acabam morrendo. Olha, queria pedir a você aí, de ONGs internacionais, o IBAMA, um ambiente que venha depressa. O rio Mucuri pede socorro. Os pescadores não aguentam mais, não suportam mais tanto sofrimento. Segundo informações de pescadores, eles aqui no rio tiram sustento para suas famílias. Na época aqui, há 20, 30 anos atrás, era uma fartura só, depois da chegada da Suzano, só restam peixes mortos e muito crime ambiental no rio Mucuri. Vamos acompanhar de perto e saber de pescadores como era antes e como é hoje com essa poluição no rio Mucuri. Chamar atenção às ONGs internacionais, o meio ambiente. Aonde esse vídeo parar, peço a você, meu amigo e minha amiga, e que venha aqui, olha, o mau cheiro é horrível, o mau cheiro, socorro, 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 rio Mucuri. S.O.S. rio Mucuri. Um dos pescadores aqui também reclama. O trabalho foi ele. O senhor trabalha aí? Eu trabalho, mas ele. O senhor pesca? Eu ajudo ele. Quer dizer, os peixes estão morrendo mesmo? Estão morrendo. E tem uma coisa, porque a gente se verve com isso aqui, olha. Nós não se verve para o trabalho, para a área da Suzano, não. Nós comemos de peixe. Por que esse rio fede tanto assim? Agora nós temos um projeto para saber o que é a área da Suzano, que está fazendo esse projeto com a gente. Enquanto isso, vocês passam necessidade, porque um peixe como esse, mostra aí, frisa nele aí, França. Um peixe como esse está morrendo aí no rio. Com certeza. Não só esse, né, mas muitos peixes. Tem muitos, vários, é vários. E esse mau cheiro horrível aí? Aí agora o problema é de lá, desde, da descarga desde. Então a descarga lá? Aí o projeto não é para nós, é para o Eze. Porque a gente, que é nosso trabalho, porque a gente não tem emprego. A gente se verve do peixe. E estão matando os peixes. Com certeza. SOS Rio Mucuri. Isso. O rio está pedindo socorro. Socorro. Essa mancha preta aí no rio, diz que só da parte da Suzano, onde joga a descarga, tem essa mancha preta. Da parte para cima não tem? Não tem. Só da Suzano e para baixo. E fede muito, né? Com certeza. Isso aí é só o projeto que eu estou falando para vocês e para mim já acabou. E quando joga uma rede aí, sai o quê? Sai lodo. A rede fica chuja. Só lodo? Só lodo. O senhor já está cansado já? Já estou cansado. Não adianta. Não resolve nada. Não resolve nada. Várias denúncias. E nada resolve. Porque o poder está em cima do quê? Da Bahia sua aí, a Suzano aí, ó. O senhor já está chateado já? Não quer falar com ninguém mais? Com certeza. Não adianta. Não adianta. Não adianta mais nada. O senhor acredita que existe justiça? Bom, existir existe. Só para os ricos. O meu ambiente, cadê? Era para estar aí, só tem lá dentro que os fortes deles só ganham, só... Já ganham deles. Aqui não resolve nada. O senhor nunca foi ouvido, ninguém vem aqui, reportagem, equipes de reportagem mais reportagem, não acontece nada. Não, porque o poder está em cima dos ricos lá, rapaz. O senhor está até chateado com isso, né? Na boca da Suzano, para baixo da questão deles ali, você não conhece mais a rede. Por quê? É somente aquela gala, vai toda encardida. E aí, você vai... É lodo ou é cola? É uma cola. É lodo e cola. Fede muito? Fede muito, e outro que eu vou te falar a verdade, ó. Tu vai comer lodo ou tu vai comer peixe? Aí que eu te pergunto, tu vai comer lodo ou tu vai comer peixe? Porque o jeito que está fazendo com nós aí, acabou, acabou o peixe, está acabando tudo morrendo aí. Acabou o rio. Ó, camarão, camarão da Malasa, tudo os vegetais. Camarão da Malasa e aqui? Está aí, nós temos aqui. E está acabando tudo. Diz que da parte da Suzano para cima, diz que é uma beleza. Agora daqui para baixo? A água lá em cima é limpa. Você vê o fundo da areia. Da Suzano para baixo, você não vê nada. Por que essa cola que fede, essa goma que fede toda aí, quê? Mas aí tem que saber por quê. É, por quê? A Suzano é em cima lá da palma. Ficou até fedendo aqui no rio, aqui. Aí a cor da água aí, ó. Você se acompanhou de perto o sofrimento de pescadores e o descaso promovido pela Suzano Papel e Celulose. Agora só resta aí a palavra ao meio ambiente, às organizações internacionais, para que possa tomar providência. Tem um pescador dizendo, olha, já falei diversas vezes, já denunciamos e nada acontece. Juro a vocês, se fosse alguém fraco, já tinha vindo aqui, prendido, levado tapa, mas como é a poderosa internacional a Suzano, fica tudo como o Dantes no quartel de Abrantes. Com a imagem de Cláudio França e a reportagem Tiago Ramos, aguardamos solução e providência por parte das instituições organizadas do Brasil, meio ambiente, IBAMA. É com vocês a palavra. Obrigado.